a bordo do esporte com Flávio Pérez com Flávio Pérez Olá amigos ouvintes da rádio Vela Show terminou nesta quinta-feira a fase de quartas de final da SSL Gold Cup e a Copa do Mundo da Vela que é realizada em Las Palmas nas Gran Canárias na Espanha e aqui 40 nações disputaram as fases de oitavas e quartas de final até chegar agora nas semifinais nesta que é a considerada a Copa do Mundo de Vela e terminou como eu disse essa fase a fase de quartas de final o Brasil estava num grupo muito difícil contra a Austrália e Nova Zelândia e também Portugal Portugal vinha de outras fases já tinha muito tempo de regata fez um bom campeonato a equipe portuguesa mas não conseguiu avançar na regata final hoje que valia pontuação dobrada o Brasil terminou na segunda colocação o Brasil entrou com regulamento de baixo do braço como a gente fala no futebol precisava marcar Portugal ou a Austrália que estavam atrás o Brasil era líder do grupo e acabou chegando na segunda colocação a Nova Zelândia ganhou a regata e pela vitória da Nova Zelândia e a terceira colocação da seleção da Austrália o Brasil terminou em primeiro e a Nova Zelândia passou em segundo lugar nesta sexta-feira vai ter a pesagem de descanso e no sábado começam as semifinais o Brasil vai disputar contra a Grã-Betranha eles ganharam todas as regatas e com sobras não tiveram dificuldades e nenhuma delas além deles vai batalhar contra a seleção da Holanda e também os italianos que são especializados em barcos de 44 pés aqui todos os barcos são iguais para todas as seleções os italianos saíram do grupo da Espanha Espanha que Luiz Doresti aqui é daqui das Ilhas Canárias campeão olímpico ele conhece muito bem esta raia Espanha saiu na frente a Itália em segundo lugar na outra chave teremos como eu disse a Espanha com a Nova Zelândia a Hungria que surpreendeu a todos e conseguiu a vaga e a seleção da França ou seja agora as oito melhores seleções do mundo vão disputar neste sábado uma vaga nas finais nas finais serão no domingo do dia três então agora não tem mais pontuação primeiro segundo colocado da semifinal um avança e primeiro segundo colocado também avançam da outra semifinal o Brasil terá como eu disse adversários muito complicados como Itália Grã-Bretanha e também a seleção da Holanda Robert Scheid após as regatas falou sobre essa classificação brasileira e como vai ser na próxima fase eu acho que a gente não não é que tenha velejado de forma defensiva mas a gente velejou pensando na classificação e não em ganhar a regata a gente estava muito preocupado com o time de Portugal que era o time que poderia era o que estava mais próximo em pontuação para classificar em segundo então no momento que a gente viu que não ia dar para ganhar a regata a gente pensou mais em defender a posição e não deixar o português ultrapassar a gente a regata muito apertada em 44 nações e os dois primeiros avançam para final então uma regata mata mata tem que tirar primeiro o segundo para passar precisamos melhorar um pouco nas manobras que hoje não foram tão boas a subida do balão abaixada do balão foi um pouquinho prejudicadas mas time também determinado a gente está largando bem vamos tentar continuar largando bem nos próximos dias que é muito importante seguir sair com vento livre e deixar as opções táticas para Martini depois é isso aí Robert Scheid o nosso bicampeão olímpico maior medalhista da história dos Jogos Olímpicos são cinco medalhas ele o Thorben Grael pai da Martini ambos tem cinco porém o Robert Scheid tem duas medalhas de prata e Thorben Grael tem uma ambos são bicampeões olímpicos e merecem todos os aplausos e aqui esse evento é como eu citei né like the football world cup in sailing SSL gold cup com uma copa do mundo de futebol na vela todas as equipes foram aplaudidas chegar até aqui é um momento bastante é para ser comemorado porque esse é um evento é inovador tem tudo para aplicar até tentando levar para o Brasil daqui a quatro anos fazer também a copa américa a as eliminatórias então essa ideia dos organizadores que ficam lá na Suíça é a sede da SSL gold cup veio para ficar gente e aqui vocês veem essa cobertura na mídia em vários canais você consegue acompanhar e claro a rádio vela show sempre acompanhando de perto todas as ações da SSL gold cup e a gente volta amanhã com mais informações mais no próximo boletim Flávio Pérez direto das Ilhas Canárias para a rádio vela show e aí